Entrando num lugar que era do champignon, né? E aí, como é que foi pra você lidar com isso? Então, isso transpareceu, gente falou, você ouviu, você leu em algum lugar. Como é que foi ter de lidar com isso, assim, até você se consolidar? Porque também chegou uma hora, virou você e já era. Mas como é que foi no começo, assim? Foi complicado. O começo, o meu muro foi, pô, digamos que foi tão alto quanto o do Chores pra pular. Porque o Chores também teve uma certa dificuldade de lidar com o público, com as fãs do Charlie Brown. Sim, imagino. Teve críticas, enfim. Teve algumas coisas que foram faladas na mídia em relação a ele, a postura dele com a banda, enfim. Eu lembro dos caras na Jovem Pan ficarem zoando lá, falando assim, ficar imitando ele. Falar, ah, a banda parou, tal. E falando que ele queria ficar com 80%. Zoando, né? Mas na mídia estava se falando isso, que era uma treta, sei lá, de ego, sabe? Na mídia falavam, sem saber, falavam muita coisa. É, cara... Rapaz de besteira. O muro que o Chorão teve que passar e provar realmente foi o maior de todos, né? Porque ele mesmo como fundador ali, junto com a banda e tal, mas ele como um cara que tinha o style, que compunha as letras, que tinha o lance do skate, da rua e tal. Foi muito difícil pra ele também ter que dar essa virada e provar que, pô, cara, o Charlie Brown iria continuar, iria ter a mesma essência ali e qualidade, sabe? Pra ele não foi fácil também, então, né? Não foi. Então não foi só assim, ah, o Charlie Brown é o Chorão, né? Exato. Era o conjunto todo. Quando o conjunto se desfaz, muita gente que gostava do conjunto todo, falava, ah, já era, né? Agora é Chorão e outros caras. Pois é. E ele, cara, fez uma parada que eu acho que é pra poucos, né? Mas assim, e então, e voltando, no meu caso, cara, o meu muro, eu sempre falo que o Chorão, assim, ele, sabe aquela coisa de moleque, assim, quando você vai pular um muro e é mais alto, assim, pô, põe o pé aqui, que eu vou dar um, sabe assim, ó, pro cara pular. Então, o Chorão foi isso pra mim, assim, foi o cara que, ora me... O cara que fez o pezinho. Fez o pezinho, sabe, vem aqui, moleque, vamos junto e assim, e ora me protegia e aí ora me colocava na frente e valorizava e, cara, o começo foi realmente complicado. Quando eu, pô, comecei a pegar aquelas multidões públicos de 5 mil, 3 mil, 10 mil, 30 mil, cara, então, DVD, gravação de tudo ao mesmo tempo agora e fazendo acontecendo, mas assim, eu tava realmente muito preparado espiritualmente, porque senão você realmente, mesmo com tudo, você tem uma adrenalina que você sente, sabe, cara, e que assim, que se você não tiver um alto controle, você, tipo, não vai, entendeu? Você não encara a parada, entendeu? Então, eu realmente tive um preparo espiritual antes que me ajudou muito, um preparo profissional, musical também, que me trouxe bagagem pra poder chegar e segurança, pra já compor um baita disco e ali, começar a virar a chave e consolidar a minha história no Charlie Brown. E humildade, né, cara, porque realmente você tem que saber, tipo, ter fibra, né, pra passar por uma situação dessa, né, cara? Então, foram meses, assim, que foram difíceis, que a gente, às vezes, pegava públicos, às vezes, um pouco hostil, com a banda, com o Charlie Brown, com o Chorão em si, até comigo, por conta dessa paixão que tinha pelo ex-base, pelo outro bassista que tava ali. Pode crer. E pela formação que tinha, né, cara, pô, champião, pelado e marcão, então a gente foi passando e aí a coisa começou a mudar quando surgiu, quando a gente gravou o Skate Vibration, que foi o primeiro DVD, então a nossa formação na pista, no Skate Park do Chorão. Pode crer. Com a nata do Skate Board, com o Bob Banquist, com uma galera, assim, da pesada, e aí a gente lançou, e a gente lançou o primeiro single, porque, na verdade, a gente assumiu a turnê do Tama Inatividade, que era o disco de 2004. E a gente lançou o single Tama Inatividade ao vivo, gravado no Skate Vibration, que abria com a Futural Labirinto, que era uma música que começou a me trazer notoriedade na parada, assim, sabe? Que é a que começa com o baixão. Que começa com o baixão, uma linha de slap, assim, sagaz. Acho que foi a primeira coisa que eu ouvi sua, assim. É, que aí entrava comigo no baixo, e aí, cara, até arrepia, assim, lembrar de baixo nervosa, né? É, eu me arrepio, assim, de lembrar, porque... Você é louco, cara. Cara, é, pô, mano, é foda, cara. Voltamos, voltamos, deu um piripaque aqui, essas coisas de tecnologia, né? A tecnologia, como é que dizem, né? A tecnologia veio pra ajudar a gente a resolver problemas que a gente não tinha. Certo, então... Então, deu um pequeno piripaque aqui, mas já voltamos aqui pra um papo com o Heitor, que tá muito bom, olha. E tava num ponto alto, assim, da conversa, então parece que é um espírito zombeteiros puxar o fio ali. Mas nós já voltamos aqui com o Heitor Gomes pra falar sobre a sua trajetória no Charlie Brown. Ele tava falando bem quando a coisa começou, quando pegou, né? Eu tinha feito uma pergunta a ele de como foi enfrentar o início, né? Porque imagina, você sai, entra numa banda que já existia, que já era uma banda gigantesca, né? Que de repente tem o Entrevero, os fãs acompanhando aquele negócio, o que que tá acontecendo? Parou a banda, sai, não sai, volta, não volta. De repente volta e volta com outra formação. Então, enfrentar isso deve ter sido difícil e você tava contando. Quando que deu o clique, assim, que o pessoal falou assim, pô, esse menino aí... Esse menino aí, esse molecote aí, não tá de brincadeira, que foi com a música que você... Você até falou o nome da música, que começa com baixo e tal, que aí deu aquele... É, chama O Futuro é um Labirinto pra quem não sabe o que quer, do disco Imunidade Musical. E a gente tava comentando justamente daquele momento ali, do final de 2005, a gente gravou o Skate Vibration no Chorão Skate Park. E, pô, produção do Johnny Araújo, direção do Johnny Araújo, pô, mestrasso, fez o acústico do D2, fez o filme Magnata. Mandar um abraço pro Johnny também, pô, nosso ídolo. Monstro. Monstrasso. E, cara, e aí seguimos com o disco Imunidade Musical, produzido pelo Rick Bonadio no Midas. Eu realizando o meu sonho de gravar um disco... Pode crer. Que, por sinal, nos deu o disco de ouro. Foi indicado até ao Grammy. Mas a gente recebeu o disco de ouro nessa época. Ganhamos ele com esse descasso que tinha, pô, que veio depois. Primeiro single, Lutar pelo que é meu. Depois, assim, que foi mais que a gente gravou no show da Mix, no Pacaembu, na época, pra 30 mil pessoas, um showsaço. Eu tava. É, que é aquele clipe já em 2D e tal, que entra umas faixas vermelho e preta assim no meio do palco e tal. E aí depois veio Ela Vai Voltar, que foi o segundo single mesmo, oficial do disco. E o terceiro, Senhor do Tempo, que é uma música que me trouxe mais notoriedade ainda, porque era um arranjo que eu fazia no baixo. É um arranjo que eu faço em two-hand step, que é uma técnica que vem do meu pai. E que, assim, é uma técnica contemporânea. É como se ele estivesse batendo... Você vai batendo na tecla, na corda, assim, né? Exato. Entre os traços do instrumento de corda. E é como se ele estivesse tocando piano, só que no instrumento de corda. É two-hand step. Então eu fazia um lance ali e, cara, e ela virou Prêmio Melhor Música pelo Multishow em 2007. Pô, junto com outras canções, assim, fantásticas. Sei lá, Ivete Sangalo, na época, concorrendo, entre outras. E a Senhor do Tempo ganhou como Prêmio de Melhor Música. Enfim, pra coroar todo esse trabalho, essa nossa batalha. E, cara, pô, fantástico, assim, enfim. E aí, já em 2007, a gente já tinha feito show nos Estados Unidos. A gente já estava criando aquela casca, né? Que já se consolidando. Já estava compondo o Ritmo Ritual e Responsa. Que era o disco trilha do filme O Magnata. Esse filme aí é sensacional, cara. Sensacional, pô. Inclusive, daqui a pouco, também a gente fala um pouco mais dessa fase atual. Vou fazer um link de novo com uma pessoa que vai participar desse momento novo, atual. Dois membros do Charlie Brown. E aí, cara, pô, descasso, Ritmo Ritual e Responsa. Foi uma autosséria, assim, musical. A gente, produzido pelo Chorão e pelo Thiago Castanho. A gente gravou no Mostra, gravou no Mega, gravou no Midas, na Sala 2 do Midas. Gravamos no estúdio do Thiago, em Santos. Teve João Gordo, Marcão do Lobotomia, os meninos do Forfã. Teve, cara, uma galera da pesada, assim, que participou do disco. E muita trilha, muito som instrumental, assim, uma loucura. Cara, e que teve dois singles. Teve Não Viva em Vão, um hardcore, assim, bem califa, assim, tipo, meu, um riffão de guitarra sagaz. E depois, um regão que chama Pontes Indestrutíveis, né? Que foi uma collab. Massa pra caramba. Que foi uma collab que a gente fez com o Edu Ribeiro na época. O Edu Ribeiro tinha uma música que era nessa onda da Pontes. E o Chorão gostou, participou da dele. Depois a gente pegou também junto a música base dele. E deu uma... Fizemos do nosso jeito e virou a Pontes Indestrutíveis. E aí, cara, pô, descasso, mano. E, pô, entre outras, assim, pô... Eu tenho um orgulho pra caramba de uma música que eu fiz, que chama Sem Medo da Escuridão. Que é com o MV Bill, que, pô, participa. Nossa, zica. Zica pra caramba. Então, assim, cara, tem muitos momentos nesse disco. E, assim, cara... E a gente fez parte da trilha do Magnata. A gente recebeu prêmios também pela trilha e tal. E foi momentos, assim, pô, inesquecíveis. Em 2008 já recebemos o prêmio de melhor videoclipe de rock com a Pontes no Multishow também.